O Palmeiras goleia o Coritiba no Parque Antártica, Jalminha toca pra Galeano que passa pra Luizão Livre fazer o primeiro gol do time no Brasileiro, Palmeiras 1 a 0. Jalminha recebe o passe de Galeano, faz boa jogada e chuta, Palmeiras 2 a 0. Agora o gol mais bonito do jogo, Rincon manda uma bomba de fora da área, 3 a 0 Palmeiras. Elivelton desce pela esquerda, cruza pra Luizão marcar, 4 a 0. Paulo Sérgio derruba Luizão na área e o juiz dá pênalti. Luizão bate e faz o quinto gol do Palmeiras, o terceiro dele no jogo final, Palmeiras 5, Coritiba 0.